Oi gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um Cozinhando no Motorhome do Santo Inácio ao Vivo e hoje o prato é super simples para você que estiver na estrada, que tenha passado aí um dia super cheio de aventuras, super cheio de experiências e quer um prato rápido mesmo, só para fazer um lanche. Nós estamos aqui a bordo do 6.9 SI, que é um modelo prático e confortável e super ágil para você viver a vida. Como a gente já mostrou em outras oportunidades aqui do Santo Inácio ao Vivo, é um modelo que você pode usar tanto na estrada quanto no camping, é super tranquilo de utilizar e é por isso que hoje a gente vai fazer um lanche rápido no micro-ondas mesmo, para vocês verem como é que é a operação, principalmente aqui na parte da cozinha e sala de estar do 6.9 SI. Sendo assim, hoje a gente vai fazer um bolo de caneca aqui no nosso Cozinhando no Motorhome, praticamente tudo pronto, super simples de fazer, mas é mais para vocês verem como é que funciona isso aqui no nosso 6.9 SI. Para começar, eu vou fazer uma pequena mesa extra aqui, nessa parte aqui do conjunto importado de cozinha. Utilizando aqui de dentro da parte de louças, a gente vai pegar essa tábua, apoia aqui e já facilita bastante. Aqui está a nossa caneca, para a gente fazer o bolo de caneca. Está aparecendo aí, produção? Beleza. Agora a gente tem aqui a mistura, né? Para fazer o bolo. Está aqui, a gente já colocou aqui numa tigela. E também nós vamos pegar aqui 50 ml de leite. Está aqui o 50 ml de leite. E por fim, eu vou pegar aqui do nosso porta-talheres, o garfo para a gente fazer essa mistura. E aí não tem muito mistério, né, gente? A gente vai despejar aqui o conteúdo do pó do bolo de caneca dentro da xícara já. A gente vai despejar aqui o 50 ml de leite. Já vamos colocar aqui na pia, para lavar depois. E aqui a gente vai mexer essa solução até ela ficar homogênea. Com o garfo fica mais fácil. Então vamos lá. E agora para finalizar, a gente vai levar para o micro-ondas por 1 minuto e 10 e tudo pronto. E agora para finalizar, a gente vai levar para o micro-ondas por 1 minuto e 10 e tudo pronto. E aí, vamos ver o que aconteceu. Vamos ver se deu certo aqui. Ó, está com uma cara boa. Deixa eu te mostrar aqui. Pega bem a câmera? Parece que sim, hein? Como é lanche rápido, hoje a gente não vai montar a mesa. E eu vou comer direto aqui, para a gente poder ver como é que está essa situação. Vamos lá. Para um lanche rápido da tarde, está para lá de bom. Ficou bom mesmo. E aí, gente, gostaram? Esse foi um lanche rápido aqui a bordo do 6.9 SE. Eu espero que vocês tenham sentido um pouco o que é essa vibe de viver no Motorhome. Que é o que a gente está tentando trazer aqui toda semana para vocês. E a gente volta na semana que vem com mais quadros aí no Santo Inácio ao vivo. E também com o Cozinhando no Motorhome em outras oportunidades. Até mais. E aí, gente.